A Secretaria de Saúde de Londrina fez um mutirão hoje no 4º Distrito Policial. Os presos estão com doenças de pele. O mutirão da saúde foi composto por dois médicos e quatro enfermeiros do SAMU. Guardas municipais auxiliaram os agentes carcereiros e os policiais civis que faziam a segurança durante o atendimento aos presos. 26 dos presos do 4º Distrito Policial apresentaram manchas na pele, e como levar cada um deles para o hospital é inviável, o mutirão foi feito para atendê-los aqui mesmo na prisão. É uma campanha de tratamento e de prevenção do pessoal que tem várias lesões de pele aqui na cadeia. E apareceu vários funculos, várias lesões que a gente está tratando todo mundo agora, toda a população aqui. A gente faz uma triagem inicial das queixas que eles têm ali da parte da pele. Os médicos avaliam, sou eu e uma doutora da OBS que está avaliando também. E deixa a medica na hora mesmo com a medicação. Há muito tempo, o 4º Distrito sofre com a superlotação carcerária. A aglomeração de presos pode ser uma das causas que favorecem a proliferação das doenças de pele. Tivemos realmente um surto desses furúnculos. Nós temos, por uma questão de humanidade e dever legal, de mobilizar realmente a equipe de médicos e enfermeiros no sentido de resolver essa situação.